Meu amigo, ainda falando sobre essa questão do... Não, puxando um gancho dessa questão do nome do pai e tal. Eu estive na sua igreja uma vez só, eu acho. Você nunca aceitou ir lá, né, Bruno? Hã? Nossa, mais um, eu não acredito. Não, vocês nunca nos convidaram. Meu Deus. Vocês convidaram o Alessandro e o Alessandro me levou. Tô brincando, o Ale fez uma conferência deles lá em 2018? Isso. 2017? Aí nós fomos ministrar em uma sessão da conferência do ano e tal. E aí lá que eu te conheci, foi bem rápido e tal, mas... Cara, igreja grande, estruturada. E a hora que me apresentaram, ele é o pastor de igreja. Aí você já tem uma aparência jovem... Cuidado que você vai falar, né? Você já tem uma aparência jovem... Ele é uma gaguejada, né? Você já tem uma aparência jovem e naquele tempo estava a aparência mais ainda. Eu falei, caraca, meu... É porque eu era mais jovem naquele tempo, né? Eu falei assim, mas... Cara, meu pastor de igreja é novinho, cara, maior igrejão e tal. Eu fiquei impressionado, assim. E tem essa questão do seu pai novo ainda, já ter transicionado a igreja para você estar liderando, né? Sim. Como é que foi essa questão? Como é que foi a sua formação até você se tornar pastor? Então, eu cresci numa casa de pastores. Então, assim, eu diria que a maioria de filhos de pastores não querem ser pastores. Eu, inclusive, tenho uma frase, porque depois eu acabei me tornando um cara que... Eu me voltei muito a escrever para pastor, a ter tempo com o pastor, porque eu vivi na pele todo o processo. Então, eu diria que a maioria dos filhos de pastores, pelo menos da geração passada, eles não queriam ser pastores porque eles viviam backstage, eles viam por detrás. Então, hoje tem... O sofrimento que é, na verdade, né? O sofrimento. Então, nós temos muito e, obviamente, deve ser falado esse aspecto de pessoas que sofreram na mão de pastores autoritários, líderes, muitas vezes, incompetentes mesmo. Centralizadores, né? Sem competências, centralizadores. Porque nós vivemos um... O retrato de liderança latino é um retrato ditatorial. Então... Isso é herança de alguma coisa? Completamente, é uma herança cultural. Então, você tem mais ou menos o retrato do mundo dividido em três pontos, né? Toda a parte da África, que é um retrato de uma liderança mais tribal no aspecto de que existe um respeito por idade. Sim. Eu imagino que vocês já devem ter ministrado por... A África tem muito aquela questão de que, assim, a pessoa mais nova não tem autoridade sobre uma pessoa mais velha. Não tem voz, não tem... Porque tem todo esse aspecto. Você vai para o contexto de igreja, o que eu conheci da África, as pessoas não gostam de renegar a história delas. Elas até se convertem, mas você não pode entrar a um ponto muito delicado para eles essa questão. Porque tem aquele respeito. Meu pai fez, meu avô fez, meu bisavô fez. Isso se torna bom, por um lado, pelo respeito, mas a pessoa não abre mão de algumas coisas que talvez precisassem. Exato. Assim, óbvio, né? Eu não tenho conhecimento da totalidade, porque a África não é um país, né? É o contrário do que acham. É verdade. Mas do que eu já tive contato, nesse aspecto, inclusive, de liderança, as pessoas têm até dificuldade de ter amizade com o pastor lá. Então, por quê? Porque o nível de respeito na cabeça da pessoa é tão grande. Então, é um perfil. Você vai para o perfil mais americanizado, que foi esse perfil que os Estados Unidos trouxeram, que é uma liderança por proatividade. Quem é o líder entre nós? É quem sabe mais. Então, vamos montar uma mesa. Quem lidera a expedição da montagem? É quem conhece mais. Alguém tem 15 anos, mas diz, já montei 20 mesas. Tá bom, você é o cara que vai montar. E eu tenho 40 anos, eu vou me submeter, porque você sabe do que você está falando. Ponto. Então, é uma questão de... Por resultado, né? Resultado. E você vem para um perfil latino e tudo isso tem a ver com a cultura. Você vai falar que o perfil é ditatorial. Então, qual é o perfil latino de liderança? Eu falo, você obedece. Por quê? Porque eu sou o líder. E ponto, vamos falar assim. E meu sonho é um dia estar num lugar para mandar, porque no dia que eu estiver nesse lugar, eu vou falar e todo mundo vai ter que me obedecer. Então, a gente traz esse reflexo para o contexto da igreja também. E como dizia minha mãe, as pessoas não mudam, só se revelam. É verdade. Só colocar o dinheiro no bolso. E poder. Ou um cargo, ou uma bola no pé. Exato. Isso aí eu já não teria problema. Alguns para abrir a Fidel Castro Church. O futebol também mostra quem está ali dentro. O grande problema do poder é quando você o tira também. Ontem mesmo eu estava meditando sobre a parábola Jesus contando, o filho pródigo, o irmão mais velho. E a indignação do irmão mais velho é a indignação também de toda pessoa que perde o poder. Porque ele trabalhou para conquistar algo. Ele tem uma visão. sendo o filho tão de escravo que, quando também tira aquilo dele, hoje o que eu digo é que o ponto da igreja é mais do que construir uma igreja de líderes. É uma igreja de lideráveis. Porque ser liderável é mais profundo do que ser um líder. Porque quando nós falamos sobre tornar-se líder, é um desejo de todo mundo. É intrínseco, porque nós nascemos com essa perspectiva de governo no aspecto de... Faz parte, né? Então, quando Deus cria Adão, agora... Deus plantou a semente do domínio no homem, né? Agora, Deus não estava falando para ele dominar sobre pessoas. Eu sempre digo para pastores, para líderes. Cara, se você quiser dominar, compra uma fazenda, gado você domina. Abre um pet shop, cachorro, você domina. Você coloca para dormir na hora que você quer, você coloca a roupinha que você quer, que você corta o cabelo. Agora, homens, não. Então, quem quer domínio, não cuide de gente. Porque esse é o desafio do evangelho. Você tem que liderar a gente livre. Que é a imagem e semelhança de Deus. Inclusive, falando... Desculpe interromper. Não. A imagem e semelhança, quando Deus cria o homem, né? Ele dá sobre o homem um governo chamado Hadá. E é um governo sobre as coisas, né? Sobre os animais que voavam, andavam, nadavam. Sobre a terra, sobre ter autoridade para isso. Por isso que a criação olhava para alguém que tinha mais semelhança de Deus, no mesmo protótipo ali do Criador. Então, ele tinha autoridade sobre tudo isso. Quando Deus cria a mulher, Deus dá um novo domínio sobre o homem, um novo governo sobre o homem chamado agora Machal. E agora esse domínio não é sobre ela, é sobre si, né? É. É o governo sobre si. Então, se você tiver o governo sobre si, você vai encontrar alguém que se submete. Você vai ter alguém que se submete. Alguém que vai estar sobre essa missão que Deus te deu. De governar as coisas. Então, nunca foi sobre pessoas. Foi sobre coisas, situações e sobre si. E aí Jesus vem para revelar, né? Que, com perspectiva no governo de Deus, é que o governo vem para o serviço. E aí ele bagunça todo o contexto natural. Então, assim, crescer vendo esse contexto, enxergando isso, eu ouvi muitas vezes, não foi uma nem duas, de pastores e líderes que caminharam por muito tempo. E uma frase que eu ouvi de forma recorrente é, se eu pudesse voltar, eu não teria sido pastor. Tem sido cada vez mais normal essa frase. E essa frase machuca. E machuca porque, se por um lado precisamos de entender o retrato, e ele é muito falado hoje, que é esse retrato de domínio, de manipulação, e esse retrato onde as pessoas acabam sendo machucadas nesse processo, eu cresci também vendo o outro lado. É o retrato onde o pastor também é machucado. É verdade. Então, fala-se muito sobre pastores que machucaram pessoas, mas pouco se fala sobre pastores que foram machucados por pessoas. Sobre famílias pastorais que também foram machucadas nesse processo. Então, olhando um pouco todo esse contexto, o meu contexto pastoral é como, talvez, grande parte de muitos filhos de pastores que cresceram na minha época. Eu estou vendo meu pai sofrer, eu estou vendo esse contexto, eu estou vendo ele dando os melhores dias, o melhor do tempo, o melhor do coração, o melhor. E isso não muda. Eu acho que faz parte, inclusive, do contexto de alguém que almeja o episcopado, é saber que você vai se doar, você vai se entregar. Meus pais sempre foram envolvidos com a liderança. Só que quando eu tinha ali meus oito anos, sete anos ali, eles realmente começaram a pastorear, plantar a igreja, pastorear. Então, eu vi, e eu lembro que nessa época, todo mundo me perguntava, eles perguntavam, o orgulho deles era esse. Chegar aos amigos e falar assim, pergunta para o Bruninho o que ele quer ser. E, Bruninho, o que você quer ser quando crescer? Aí eu falava assim, quero ser pastor. Inocente, Bruninho. Inocente como um bigode de leite. E aí eu lembro que meus pais foram para o front mesmo. Aí nós mudamos de cidade, eles foram plantar uma igreja. Aí com nove anos de idade, dez anos de idade, já começou. Eu lembro até hoje o rosto do meu pai. O dia que ele quis fazer essa graça com o bumbico. Fala aí, filho, o que você quer ser? Aí eu falei, qualquer coisa menos pastor. Mudou bastante. Ele foi assim, nossa, desmoronou o mundo dele. E esse era o gatilho. Era ver meus pais tendo largado gerência do maior, hotel de Campinas, gerência de banco, um caminho ali no banco crescendo demais. Era o Unibanco. E daqui a pouco eles abandonaram tudo isso para viver o ministério, a missão. E mesmo assim, pessoas criticando, falando mal, se levantando. Eu olhava e falava, cara, é para isso. Cara, eu vou caminhar minha vida para qualquer coisa, menos para isso. Então, ali foram instalados vários gatilhos em mim. E também vem um ponto que eu acho que... O que eu penso é que cada geração, a revelação, ela nunca é removida. Ela sempre está sendo acrescentada. Então, quando eu olho todo o processo de Deus na história, cada geração que vem, Deus está acrescentando revelação. Por isso, naturalmente falando, nós estamos num lugar mais profundo que nossos pais estiveram. E nossos filhos estarão num lugar mais profundo que estamos. Sob entendimento também. Porque muito nós falamos sobre essa questão do fogo e toda essa parte mais carismática. Mas o evangelho é consolidado pelo entendimento, por aquilo que eu compreendo. Então, ele é consolidado por aquilo que Deus revela. Então, todo esse processo de crescimento e revelação que eu olho hoje é também... Houve muito uma entrega de algumas coisas que talvez não fossem necessárias a ser entregue. Então, é aquela coisa de entregar o que Deus não pediu. E eu não estou dizendo que isso seja a realidade de todos. Mas eu estou dizendo que, em muitos aspectos, foram feitas entregas e desafios e tudo mais. Eu olho, por exemplo, alguns movimentos como foram feitas plantações de igrejas que realmente pastores acabaram com suas famílias. Acabaram, sim. Foi algo triste. Não só com a família, com o casamento. Então, eu fico pensando. Será que dentro... Para seguir um modelo de implementação, vamos falar assim? Com certeza. E eu não quero aqui generalizar. Sim, sim. Eu acho que generalizar não é inteligente, mas dentro do contexto de entregas e do que era exigido, do que alguém colocava, do que alguém forçava a ser, é um processo que acaba que algumas entregas, algumas coisas que foram feitas não precisavam, na minha concepção, ter sido feitas daquela forma. Acho que nem só na minha concepção, porque se algo custou o casamento, se algo custou os filhos... Está fora da palavra. Já demonstra que, poxa, é muito incoerente com aquilo que Deus nos convida a fazer e a desenvolver. Mas é quando a gente olha o retrato hoje, e, de fato, hoje, eu acho que a gente é muito mais consciente numa cultura de cuidado pastoral e a importância disso, mas também das pessoas entenderem que, por detrás de alguém ali... Porque o que eu penso é que, nesse tempo, Deus está deitando as pirâmides. Porque essa liderança piramidal, clerical, onde você tem um pastor superpoderoso, e aí você tem um clero, e você tem um povo, ela, primeiro, não traduz a verdade bíblica do Novo Testamento. E aqui entra uma incoerência, porque nós entramos numa nova aliança, mas a maioria das pessoas não consegue entender. Fica parecendo que a Bíblia só está separada em Velho e Novo Testamento para facilitar a leitura, e não é isso. Então, uma nova aliança fala de uma nova perspectiva de relação com Deus. Não é que Deus mudou. E é por isso que o Velho Testamento é tão Bíblia quanto o Novo. É que Deus mudou, é que o Velho rasgou, não é? Exato, até rimou. Olha aí, trapper. Então, e essa mudança de perspectiva vai afetar absolutamente tudo, inclusive a forma pela qual eu olho as pessoas. Então, hoje, pegou-se muito, porque aí você recorta alguns textos e você cria algumas narrativas que vão se transformar em uma cultura. Então, por exemplo, quando Paulo fala ser de meus imitadores como eu sou de Cristo, criou-se uma cultura onde você tem uma expectativa que Paulo, agora, é aquilo que, inclusive, a gente estava falando, que me tira o medo de subir, porque Moisés agora se torna só um caminho que aponta a Cristo. E o Novo Testamento, esse é. Porque esse sempre foi o desejo de Deus para com o homem. O desejo de Deus é que fosse removido todos os mediadores. Só há um entre nós e Deus, que é Cristo. Então, é através de Cristo, é por meio de Cristo. Então, também, quando um homem se coloca nesse lugar, ele cria um problema para as pessoas, mas ele também cria um peso para ele. Então, Paulo vai falar sobre o Velho que estava sobre a face de Moisés aos corintios. O Velho que estava sobre a face não é para que tinha muita glória que o povo não podia ver. Pelo contrário, o Velho que estava sobre a face era uma expressão de hipocrisia que ele estava colocando um vel para poder falar que a glória desvanece. Eu não quero que ninguém perceba que a glória está acabando. Então, de alguma forma, ele está usando um vel para ser uma imagem de que eu preciso sustentar um lugar, porque não é simples nem para Moisés e nem para o povo. Então, não é simples para Moisés, que Moisés, inclusive, não entra na terra da forma literal, porque depois ele tem aquela experiência com Cristo no monte da transfiguração, mas Moisés não entra na terra porque é o homem mais manso. A Bíblia diz que ele foi o homem mais manso. E ele se ira. E ele fere a rocha que apontava para Cristo. E ele matou o soldado, e ele fez um monte de coisa, o homem mais manso. É. O que sobra para nós? E depois desse processo, então, esse lugar também vai produzir um peso muito grande para essa figura de líder, esse líder que se colocou num lugar onde ele precisa ser perfeito, onde não existe vulnerabilidade. Então, é interessante, porque eu amo que a narrativa bíblica não esconde o problema de ninguém. Verdade. todo mundo. Tchau, tal. Tchau, tal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.